Oi gente Bom dia Hoje eu resolvi fazer um vídeo Que é romantize o meu dia Eu vou tentar romantizar o meu dia Porque tem coisas legais pra fazer E resolvi gravar Dei o azar de acordar feia O dia que eu resolvi gravar o vídeo Acordei feia Fui dormir de cabelo molhado E coloquei touca de cetim E aí tá ainda úmido Sequei o cabelo, mas tá feio Acordei com uma espinha gigantesca Que por sinal tá doendo Mas enfim, agora são 11 horas Eu acordei 10 e 15 Pra mim é cedo, pra muita gente é tardíssimo Mas é o horário que eu me acostumei E que eu acho melhor Levantar Fiz uma make básica, básica, básica Passei rímel, corretivo Nas manchas e um batonzinho E agora eu vou fazer o meu cafezinho da manhã 11 horas Sim E Dar uma arrumada no meu quarto E me maquiar Eu já fiz minha skincare E eu vou mostrar os produtos que eu usei hoje Os produtos que eu usei foram esses Eu comecei com a sabonete facial Depois eu usei A vitamina C da Creamy Que por sinal eu tenho cupom Vou escrever aqui pra vocês Usei o hidratante da Creamy Que é muito bom E protetor solar E uso isso pra espalhar O rolinho facial E se eu fornecei o hidratante da Creamy 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 Agora que eu já arrumei meu quarto e fiz as minhas afirmações, eu vou fazer meu cafezinho da manhã. O cafezinho tá pronto, no caso tem mais espuma do que café, mas vai derreter. Tá bem espumoso. Tomar vitamina. Me bobei. Eu faço com café, leite, essência de baunilha e mel. Enfim, aí agora, daqui uns 40, 50 minutos eu vou almoçar. Lasanha, arroz e saladinha. Eu mostro pra vocês. Hora da make. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, que sol forte. Tô maquiada com o sol muito forte. E agora eu vou gravar publi. Não consegui terminar de gravar publi, mas o look da academia de hoje é basicamente esse. Lindíssimo da vintage. Olha que bonitinho. O olho sujo tá aqui, é de fita. O look ficou assim, mas ele estaria bonito se não fosse isso, ó. Ele mostra muito o peito, muito. Tô de tapama mil e eu, sinceramente, não vou conseguir treinar. Isso me deixou bem chateada. Tipo, estaria maravilhoso o look, mas eu vou ter que ficar o tempo inteiro arrumando. Eu vou levar até um look reserva, porque... Gente, eu tô indo nessa hora. Deu tudo errado. Era pra eu conseguir romantizar o meu dia? Era pra eu conseguir romantizar o meu dia? Tinha gente, gente. Aí tá, enfim, liguei pro meu namorado. No caso, ele me ligou. Só que... Eu fui reclamar pra ele que o meu top, ele tava aparecendo... Como é que eu falei pra vocês? E... Vou espirrar. E aí ele falou, zoando. Ah, você... Até o quê? Daí eu mostrei meu vestido pra ele e ele falou, Meu Deus, amor, você vai pra um piquenique? Zoando. E como eu tô sentimental, eu comecei a chorar. E aí a minha amiga falou pra mim, me perguntou, Ai, mas o top é aberto assim mesmo, não sei o quê. E eu senti que ela tava falando, tipo assim, Nossa, mas é essa merda assim mesmo? E eu comecei a chorar, comecei a me sentir uma merda. Enfim, fiquei mal, chorei. E aí, meu pai se atrasou. Hoje eu tenho treino de glúteo, que... Quem faz academia sabe que treino de glúteo é tu ficar cinco dias na academia, né? Tipo assim, tu reserva o teu dia só pra ir pra academia. E vou gravar na academia, com a minha amiga, que ela treina comigo. Ai, que linda que eu tô... Indo pra academia, gente. Finalizando o treino, gente. Comemos muita picoquinha. Meu Deus, quase caí. E ninguém julgou minha roupa, se alguém julgou também. Tô nem aí. Tô indo pra casa agora. Fofocamos, falamos mal. Mentira, não falamos não. Tá doido? É isso, gente. Até depois. Tô colocando o look pra ir. Não estou gostando, mas... Esse é o resumo da minha vida. Nunca gostar dos looks. O jeito é ir assim, não gostando. Porque eu não tenho outra roupa e não tenho outra calça. Tô colocando o look pra ir. Cheguei aqui na festa da minha prima, né? Uma janta. E o lugar aqui é muito bonitinho. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui é o espacinho pra ficar, tipo, de boa, né? Mas tem ali dentro, onde tem todas as pessoas. Ah, peraí. Tem um comigo. Pra mostrar o look. Por mais que eu não tenha gostado, porque tem um espaço de barriga parecendo. Vindo pra casa. Cheguei em casa. Eu vou fazer minha skincare. Que por sinal, eu não tô nada afim de fazer. Porque eu odeio molhar o rosto com água gelada. Enfim. Vou fazer minha skincare, né? Pra não dormir de maquiagem e não piorar essas espinhas. E aí eu vou aparecer de cara lavada pra vocês. E de pijaminha. Trocar de roupa, né? Pra ficar confortável. E assistir uma seriezinha. Eu acho que eu vou assistir... Reassistir Emily in Paris. Rosto limpo. Sem maquiagem. E... Cara, eu tenho insegurança em aparecer na internet sem maquiagem. Por conta das minhas espinhas. Mas você que viu até aqui... É uma seguidora fiel. E você merece me ver assim, acapadinha. E também, eu acho que é importante... Eu que tenho uma pequena influência sobre as pessoas. Mas acaba que eu tenho influência. Tem muitas meninas pequenas que me seguem. E que tão entrando na fase da adolescência. E acha que é... Que todo mundo é perfeito. Acha que tipo Kylie Jenner... Kendall... Hailey... Enfim, essas pessoas não tem espinha. E acho que todo o resto da internet também não tem espinha. E só elas tem espinha. Eu também achava isso. Eu me sentia muito mal. Eu ainda me sinto mal. Mas quando eu vejo meninas mostrando que tem acne. Que... Tipo, elas são lindas. Mas elas são cheias de acne também. Eu me sinto muito melhor. Porque eu percebo que elas não deixam de ser lindas. Só por ter bolinhas. Manchinhas. Entende? Então... Tô aparecendo aqui de cara limpa. É bem difícil pra mim. Até pra gravar publi de skincare é difícil. Então... Achei importante eu falar disso aqui nesse vídeo mesmo. Não tem muito a ver com o assunto. Mas... Pra vocês verem que... Eu posso ser linda e ter espinhas ao mesmo tempo. E vocês também. Os produtos de skincare que eu usei... Pra vocês que gostam de ver isso. Eu lavei o rosto com a sabonete da Salve. Passei o hidratante da Creamy. Passei o Serum Anti-Acne da Salve. Que tem que retirar no outro dia de manhã. Porque ele não pode entrar em contato com o sol. Espremei a minha espinha com... Um desses... Dessas agulhinhas aqui. Eu higienizei. E depois eu só... Tirei com essa daqui. E... Eu tirei a maquiagem com esse lencinho umedecido. E a fitinha que eu tenho no rosto, gente... É uma fita microporosa. Pra quando você tira a tua... Você fura a espinha. Você coloca ela pra não ficar passando a mão. E entrando bactérias. E piorando a acne. Agora eu vou tomar o meu remédio de dormir. O meu remédio pra epilepsia. E vou assistir Emine Paris. Talvez eu mostre. Eu assistindo, né? Um trechozinho. Mas eu não sei se eu vou voltar pra me despedir. Então, eu já vou me despedindo agora. Espero que vocês tenham gostado de passar um dia todo comigo. Era pra ser um vídeo romantizando o dia. Mas virou mais um vlog do dia, né? Enfim. Adorei fazer o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado também. E é isso. Beijinhos. Tchau, tchau.